Olá, Fred! Como vai? Que raio está você fazendo além de aborrecer-me num dia de folga? Treino golfe! Veja isto! Repita esse o e você verá o que eu vou treinar, Nanico! Olá, Fred! Como está o águia solitário? Por que não me disse que o aparelho não estava aperfeiçoado antes que eu subisse nele, hein, seu idiota? Estava aperfeiçoado! Você aqui é pesado! Sim, pois perdoe-me, vizinho. Renuncio. Arranje outro presidente para a companhia. Como quiser, Fred! Mas se eu não renuncio e serei o presidente, eu, Barney, o intrépido! Supersônico! E agora, Fred, avançar! É uma pena! Não vamos contar com você esta noite! Ei, fale claro! O que quer dizer? Como jogará boliche em tais condições? Não importa isso! Jogarei ainda que tenha que empurrar a bola com o nariz ou arremessá-la com um sopro. Disse bem! Assim é que deve falar o grande campeão de boliche da Liga Nacional! Ei, seria uma grande ideia escrever sobre mães, Fred! Adolescentes que gostam de canções com palavras como ruba-ruba, o tal de bebop, etc, etc. 46%. Puxa, mas isso faz um total de 140%!